Olá, centelhas! Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Bom, soltar ou focar? Eis a questão. Essa pergunta, de tempos em tempos, ela aparece. É a dúvida que todo mundo tem assim que começa a estudar sobre física quântica, efeito Zenão. Ai, focar não dá o efeito Zenão, quando começa a estudar a lei da atração, enfim, essas questões todas. Existe muito essa dúvida e eu também, assim como você que pergunta bastante sobre isso, eu também tinha muito, muito, muito essa dúvida. Quando que focar é necessário e quando que soltar? Se fala muito do soltar, que a gente só consegue manifestar aquilo que a gente solta. Mas e o foco? Fica onde? Se eu soltar, eu não vou focar naquilo. Ou eu foco, ou eu solto. Ou eu mantenho minha atenção naquilo, ou eu me distraio daquilo. Então, isso realmente cria um dilema na gente. Bom, e para responder essa dúvida de uma vez por todas, eu estou fazendo esse vídeo aqui. Apesar de que eu já tenho alguns vídeos falando um pouco sobre isso. Mas esse aqui é específico para diluir, acabar com essa dúvida. Apesar de que eu sei que as dúvidas, elas só são sanadas. Não pelo que o outro fala, porque uma terceira pessoa te falou que é assim. É quando a sua ficha cai. E a ficha da gente só cai quando a gente realmente internaliza. Quando acontece aquele clique, sabe? Aí acontece a expansão de consciência. Sabe naquele momento que você nem imaginava e você, ah, agora eu entendi, agora faz sentido. Nesse momento que você se vê numa situação como essa, você expandiu sua consciência. A ficha caiu, a mente expandiu, a consciência expandiu. Então, veio o entendimento. Então, primeiramente, vem a informação, o conhecimento, que é o que eu vou te passar aqui, que é o que eu passo aqui no meu canal, conhecimento para vocês. Informação, vocês têm acesso à informação e ao conhecimento. Mas tem o segundo passo, que é o entendimento. O entendimento, eu não posso trazer o entendimento para você. Ninguém pode dar o entendimento, porque o entendimento, ele é a resposta interna daquele que recebe a informação, daquele que recebe o conhecimento. Então, eu posso passar a informação para você, passar o conhecimento, mas o entendimento, ele só é despertado no momento exato que deve ser despertado por cada pessoa internamente, que é aquele momento quando vem assim, caiu a ficha. Então, eu vou passar aqui o conhecimento a respeito do soltar e do focar. E, quem sabe, na prática, quando chegar um momento em que você vai dizer, ah, agora eu entendi a diferença de manter o foco, manter a minha atenção e soltar. O que é o soltar? O soltar a gente só vai entender realmente, realmente, quando a gente passar por uma experiência em que a gente precisar soltar. E aí você solta e você vê, ah, agora eu entendi o que é o soltar. Porque eu já tenho vídeos falando sobre soltar aqui, já tenho o vídeo dos três passos para a cocriação, que o soltar é exatamente deixar o segundo passo na mão do universo. Deixar o segundo passo na mão da centelha divina do teu ex superior de Deus. Deixar esse segundo passo, que é a germinação. Nós não somos responsáveis por fazer a plantinha crescer lá dentro do solo. Nós não somos responsáveis por fazer o bebezinho que está no útero da mãe nascer o braço, nascer a perna, nascer os órgãos internos do bebê. Nós não temos esse controle. Então, a gente soltar é você entender que existem coisas que estão além da sua capacidade. E saber que esse universo tem regras, que ele não está abandonado, jogado ao léu. Que existem regras, que existe uma consciência por trás de tudo, cuidando e organizando cada detalhe. E que saber qual é o nosso papel e saber qual é o papel do todo universal, da consciência divina. Isso que é. Quando vier este entendimento para você, você não vai mais perguntar o que é soltar, o que é focar. Eu tenho que focar ou tenho que soltar? Você vai entender a diferença entre esses dois aspectos quando você entender quem é o todo, quem é você, quem é o todo. Qual o seu papel, qual o papel do universo, qual o seu papel, qual o papel da sua centelha. Aí você vai entender que eu solto quando eu entendo que agora é a vez da centelha trabalhar. Eu solto quando eu entendo que agora é a hora de jogar nas mãos de Deus. Não é isso, seja o que Deus quiser. Exatamente isso. Não num sentido de desleixo, mas num sentido de confiança. De que eu sei que eu fiz o meu melhor. Eu sei que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. E agora não é mais comigo. Isso é soltar. Entende? Não é você forçar, dar murro em ponta de faca, dar cabeçada na parede, obrigar. Sabe quando você sente? Você sente quando você está forçando as coisas, quando você está se exprimindo e o negócio não sai. Você já brigou, você já gritou, você já tentou fazer a coisa acontecer e quanto mais você bate cabeça, mais você se machuca. Você sabe disso. A gente tem essa consciência. Então, esse é o momento de soltar. Ok. Focar. Manter o foco, manter a atenção. A atenção é aquilo que dá crescimento. É aquilo que canaliza a nossa energia vital para o que a gente quer manifestar. Então, você coloca a tua atenção. Quando você coloca a sua atenção em algo, alguém, alguma coisa, você meio que estabelece uma ponte. Imagina que você pega um cano, um cano de PVC, só no sentido espiritual, no sentido figurado. E você coloca esse cano de PVC da sua cabeça, ligando a sua cabeça até o que você quer que seja manifestado. Se for uma pessoa, por exemplo, que você não para de pensar nessa pessoa, você ligou um cano, um tubo da sua cabeça para a cabeça da pessoa. E a tua energia está sendo drenada para lá, jogada. Isso é dar foco, dar atenção. Há algo que você deseja manifestar ou alguma pessoa. E isso serve também quando você sente muita raiva de alguém, quando você sente muita mágoa de alguém. Você também está drenando a sua energia para essa pessoa. Então, isso é o foco, é a atenção. As coisas precisam da nossa atenção para virem a existir. Então, o nosso foco, a nossa atenção, ela é necessária, é um ingrediente vital para que as coisas venham a existir nesse mundo material. Então, se não há atenção, não há energia, não há semente a ser plantada. Então, o primeiro passo, o seu foco, a sua atenção, que é o nosso trabalho é esse. Colocar a atenção, o foco onde a gente quer. Só que, muitas vezes, a gente não escolhe deliberadamente aonde a gente vai colocar nossa atenção. A gente não escolhe deliberadamente onde colocar nossa atenção. A gente sai colocando atenção em tudo quanto é lugar, drenando nossa energia, dispersando totalmente nossa energia, sem ter um foco específico, sem saber direito o que fazer e, pior, até colocando nossa energia em coisas que não são agradáveis. Coisas que deixam a gente com raiva, coisas que deixam a gente chateado. Que é o que acontece quando você assiste os jornais e você fica revoltado com o cenário político, você fica revoltado com a questão da violência, você fica revoltado com a questão de, sei lá, o desemprego e essas outras coisas. Você está já drenando energia. A tua raiva, a tua revolta em relação a esses aspectos da sociedade está aumentando a existência daqueles aspectos. Vai aumentar mais o desemprego, vai aumentar mais a violência, vai aumentar mais a corrupção, vai aumentar mais tudo aquilo que você coloca a sua atenção, seja a energia de aprovação ou desaprovação. Tudo é a mesma coisa, é atenção, é foco. Então, para que algo venha a existir, você precisa escolher, muito cuidadosamente, aonde você vai colocar o seu foco. Eu escolhi, eu já sei, mãe, o que eu quero. O meu foco, eu quero colocar na manifestação da casa dos meus sonhos, do emprego dos meus sonhos, do amor da minha vida, de mais abundância financeira. Ok, maravilhoso. Já tem vários exercícios que eu ensinei aqui que vão te ajudar a colocar foco nessas coisas. Você não precisa escolher uma só coisa, porque a nossa vida tem muitas demandas, né? Então, se a gente for focar só numa, ia esquecer das outras. Então, um exercício da caixinha dos sonhos, do quadro de visualização, coloca lá. E um dia ou outro, você pega e olha as fotos e coloca atenção naquilo, em um daqueles pedidos. No outro dia, você coloca atenção em outro pedido. Mas, como está representado por uma foto, por uma imagem do seu desejo, numa caixinha, aquilo já é a tua atenção, já é a tua intenção, teu desejo, como uma semente lançada no solo fértil do universo. É a tua parte que você está fazendo. Ok? Mas, e aí? Eu tenho o caderno da gratidão, a mesma coisa. O caderno da gratidão, quando você... Os Abraham não chamam de caderno da gratidão, eles chamam de caderno dos aspectos positivos. Eles ensinam dessa forma. Que é que você vai colocar, anotar, listar os aspectos positivos da sua vida. Por que que isso é importante? Porque você está botando energia onde está bom. E aquilo que está bom vai crescer e se multiplicar para que mais coisas boas aconteçam na sua vida. Então, quando você põe o foco no positivo, o positivo expande, cresce, sua vida vai se transformar muito mais predominantemente em positiva do que em negativa. Agora, se você ficar focando onde está faltando, aonde ainda não está do jeito que você quer, aí aquilo que você... O negativo na sua vida vai crescer também, porque está recebendo atenção. Lembra, atenção é alimento. Aquilo que é alimentado cresce, tá? E a sua atenção é o alimento. Mas e agora? E este bendito soltar? Como eu sei que eu tenho que soltar, mãe? Bom, você sabe. Não quer dizer que você vai colocar a fotinho na caixinha dos sonhos ou que você vai escrever uma vez agradecendo pelo que você quer que se realize como se já tivesse realizado e você vai esquecer para sempre. Não quer dizer isso. Para você saber quando é hora de soltar alguma coisa, e quando eu falo soltar, pode ser naquele momento, depois você pode focar de novo naquilo, depois solta novamente. Você tem algo muito precioso, que eu já tenho até um vídeo falando sobre isso. O GPS da sua alma. Nossos sentimentos são o GPS da nossa alma. Observa os teus sentimentos. Não ignora eles. Não ignora. Eu já tenho também outro vídeo muito bom que se chama Abrace suas sombras. Onde você lida, onde eu falo para você como lidar com os sentimentos negativos. Então, o segredo para saber a hora de soltar é você observar os seus sentimentos. Dá atenção a eles. Se quando você pega a caixinha ou o teu quadro de visualização, ou o caderno, ou quando, sei lá, quando você visualiza, faz a técnica VR, que é a técnica da visualização em primeira pessoa, quando você visualiza ou faz alguma dessas técnicas, você se sente ansioso, então é hora de soltar. Não faz mais. Só faz quando você se sente bem. Porque a técnica é para produzir o sentimento do desejo realizado. Porque sem o sentimento, você não vibra na frequência daquilo que você quer realizar. Então, não adianta você fazer uma técnica VR e ficar angustiado. Está fazendo a técnica, mas o sentimento é contrário à visualização. Entende? Então, o segredo para você saber quando é hora de soltar, anota aí. O segredo para você saber quando é hora de soltar, quem vai dizer para você são os seus sentimentos. Então, eu não posso dizer, não é igual receita médica, tome três comprimidos, três vezes ao dia, de doze, sei lá, de quatro em quatro horas, não sei. Não é igual receita médica. Mãe, quantas vezes eu olho a caixinha dos sonhos? Mãe, quantas vezes eu escrevo por dia no caderno da gratidão? Eu tenho que escrever todo dia a mesma coisa? Eu posso escrever diferente? Gente, não é receita de bolo. Você tem que observar o seu sentimento. O sentimento tem que te coordenar, tem que te conduzir, tem que te guiar. Porque o sentimento é o GPS, é a bússola que está te dizendo se está funcionando ou se não está funcionando. Então, não adianta eu te dizer, você vai escrever três vezes no caderno da gratidão. Se na hora que você senta, você está angustiado, você não está se sentindo bem para escrever gratidão, e você vai, não, tem que escrever porque a Mãe falou. Aí você escreve. Foi só tempo perdido. Jogado fora, porque o teu sentimento não foi congruente com a ação de escrever sobre gratidão. Se pegar, ao pegar a sua caixinha, você sente. Ai, que pena que ainda não se realizou. Isso aqui vai demorar anos para se realizar. Isso aqui, não sei nem por que que eu botei isso na caixa. Ah, isso aqui. Ah, isso daqui não serve. Isso daqui realmente não funciona. Entende? Então, procura observar os teus sentimentos. Eles são o GPS da sua alma. Porque os exercícios de foco, eles precisam estar acompanhados de um sentimento que seja congruente com aquilo que se quer manifestar. Se o sentimento não está congruente, então é hora de soltar. Você se distrai desse pedido e vai fazer outra coisa que te deixe feliz, que produza em você um sentimento de alegria. Deixe a caixinha de lado. Por exemplo, eu dei o exemplo que o quadro de visualização, hoje eu não tenho mais quadro de visualização. Eu só tenho caixinha dos sonhos. Por quê? Porque quando eu tinha o meu quadro de visualizações, eu colocava ele assim, eu me acordava e eu já dava de cara com o quadro. Então, eu achava assim, eu estava naquela fase de que eu tenho que focar no que eu quero. Foco, foco, foco. Só que aí eu entrava no quarto num momento assim que eu estava para baixo, achando que nada ia dar certo. E eu olhava as imagens lá e eu dizia assim, eu? Fazer uma viagem dessa? Comprar um carro desse? Está muito longe da minha realidade. Aí começava a vir a energia negativa. Começava a vir a dúvida. Aí, às vezes, eu tinha raiva daquele quadro. Eu tinha vontade de quebrar aquele quadro, porque eu achava impossível se realizar aquilo que estava no quadro. Aí, veio aquela inspiração de, quer saber, eu vou pegar esse quadro, vou arrancar as fotos dele e vou botar dentro da caixa. Botei dentro da caixa as fotinhos, fechei a caixinha e botei numa gaveta. Numa gaveta, põe na sua gaveta de meias, sua gaveta de calcinha, de cueca, põe lá. Coloca na sua gaveta, na gaveta da cabeceira da sua cama. Coloquei numa gaveta lá. E disse, quer saber, eu não vou mais ficar pensando nisso, porque isso está até me fazendo mal agora. Eu só vivo pensando nesse negócio de manifestar sonhos, sonhos, e eu só coloco sonho grande, está meio difícil de manifestar isso, eu achava. E aí, eu descobri que com a caixinha eu ficava menos ansiosa. Entende? Só que, o que foi, por que eu fiz isso com o quadro? Para muitas pessoas, o quadro funciona, mas para mim não funcionava. Porque me deixava ansiosa, mas a caixinha funcionava. Aí, um dia em que eu estava, assim, feliz, que eu estava me sentindo bem, aí eu pegava a caixinha e via a foto. As fotos, ia rindo, sorrindo. Inclusive, compartilhei recentemente que depois de meses com a caixinha fechada, quando eu abri, eu vi que várias coisas se manifestaram da caixinha, sem nem o perceber. Entendeu? Mas já estava lá na caixinha. Então, assim, o momento de soltar, gente, é quando você sente que o teu sentimento está te frustrando. Então, solta. Naquele dia, não faz. Não faz o exercício. Deixa para fazer quando você estiver se sentindo bem. Tem outro exercício também que ajuda a mudar o seu sentimento, de sua vibração, é o jogo do faz de conta, que eu já ensinei também aqui, do Zebron, que diz, Ai, não seria legal se a gente ganhasse na loteria? E o que a gente ia fazer com o dinheiro? Ai, eu ia fazer isso e isso. Aí você começa a se envolver naquele faz de conta. E quando você vê, você está feliz. Esse é o momento de focar. Quando você está feliz, quando o seu sentimento está bom. Então, não tem como... Ai, quantas vezes por dia eu escrevo? Quantas vezes por dia eu olho a caixinha todo dia e não olho? Não sei. Vai depender do teu sentimento. Se ao fazer o exercício você se sente angustiado, ansioso, nervoso, não faz o exercício. Não faz naquele dia. Vá se distrair e fazer outra coisa. Agora, se você está se sentindo bem, energizado, feliz, faz o exercício. Se para você fazer todo dia, todo dia, todo dia o exercício não vai te deixar ansioso, então faz todo dia. Isso, como eu falei, vai se tornando cada vez mais fácil soltar quando você entende qual o teu papel e qual o papel do universo. Porque aí você não se desespera. Porque você pensa assim, ah, poxa, eu quero tanto isso, mas de onde que eu vou arrumar dinheiro para conseguir essa viagem? De onde que eu vou arrumar dinheiro para comprar esse carro, para comprar esse carro? Não tem dinheiro para isso. Está vendo? Você está pensando já no como. E o como não é da nossa alçada. O como é da alçada do universo. É o universo, é a nossa centelha, é Deus que faz. Porque a visão do eu superior é ampla. É de quem está no topo da montanha. E a nossa é quem está no pé da montanha. Então, o nosso desejo, a nossa função é desejar, é emanar o nosso desejo, é focar onde a gente quer. E aí você sabe que você fica nesse jogo de focar, soltar, focar, soltar, focar, soltar. E quem vai te dizer quando é hora de focar e quando é hora de soltar? O seu sentimento. Não é a mãe, não é professor nenhum de física quântica, é o teu sentimento na hora que você está fazendo o exercício, na hora que você está fazendo o exercício de foco. Então é isso, minhas centelhas queridas. Eu espero que tenha ficado elucidado, mas, embora eu tenha tentado ser bastante didática, eu sei que o entendimento, a ficha, só cai internamente. Não sou eu que faço a sua ficha cair. A ficha vai cair numa hora ou outra. Cai para todo mundo, tá bom? Então, grande beijo e vamos focar com sabedoria, com congruência nos nossos sentimentos e soltar quando for necessário, que é sempre necessário a gente emanar o nosso desejo e soltar. Ter confiança, ter certeza de que a semente que você plantou, o universo vai trazer a germinação no tempo certo e te dar a colheita, tá? Então, beijo. Até mais.